Olá pessoal, mais uma vez o microfone já está na tua rua, na tua banda E hoje nós vamos procurar saber das pessoas qual é o ponto mais alto de Angola Não sabe? Venha porque vai saber agora Queria me dizer qual é o ponto mais alto de Angola? O ponto mais alto de Angola O ponto mais de Angola O ponto mais alto de Angola Não consegue, né? Nunca ouviu falar do ponto mais alto de Angola? Não acho que não Em primeira mão, bom dia, boa tarde, boa noite É verdade E esse o ponto mais alto de Angola? Morro do Moxico, não? Eu acho que morro de Minga, né? Onde é que fica? No Moxico Não percebi a pergunta Qual é o ponto mais alto de Angola? O ponto mais alto de Angola, se senhora, pode dizer exatamente, só quero dizer uma coisa É verdade, quer dizer, às vezes não Qual é o ponto mais alto de Angola? O ponto mais alto de Angola? Da Viana, aquele ponto amarelo Pra mim, não tem ponto Tem muita fome aqui? Não tem ponto? O ponto mais alto de Angola é? Lubango O ponto mais alto de Angola, se eu não estou em Errego, anda O ponto mais alto de Angola? Serra da Leba Eu não ouvi o que ouvi, ouvi Só sei que fica na província do Amo Nunca ouviu falar do ponto mais alto de Angola? Não, gostaria de saber nesse momento Qual é o ponto mais alto de Angola? Creio que é o Morro do Moxico Morro do Moxico Qual é o ponto mais alto de Angola? Morro do Moxico, fica no Ambo Onde é que fica? O Ambo Localizado na província do Ambo, propriamente no município de Acunha E com cerca de 2.620 metros de altura O Morro do Moxico é o ponto mais alto de Angola